Para mim, eu fico muito feliz, né? Como eu falei, é claro que a vitória da equipe é mais importante, mas eu fico feliz em poder ajudar, ajudar o Inter com o gol. Eu acho que isso também dá uma moral para o próximo jogo, não só para mim, mas para o grupo. E espero poder continuar assim, ajudando bastante, ajudando meus companheiros dentro de campo e conquistando mais e mais, ganhando mais jogos, que é o mais importante, para no final poder conquistar algum título aqui comigo. A gente sabe da qualidade que a gente tem dentro do elenco. Os jogos, principalmente, quando a gente começa firme, igual a gente começou contra o Atlético Mineiro, a gente sabe que a qualidade tem muito dentro do elenco. E se a gente colocar a qualidade com a intensidade que a gente começou esse jogo, eu acho que vai ser muito difícil a gente ser derrotado. Dentro ou fora de casa, a gente sabe o dever que a gente tem. E espero continuar os jogos assim, todos os jogos começarem com essa intensidade. Eu tenho certeza que futuramente a gente vai ter um futuro brilhante. É, com certeza a gente sabe, contra o Colo-Colo foi bem difícil. Nem sempre acontece essas coisas de tu sair fora de casa, perder e depois conseguir reverter o resultado dentro de casa. Mas agora, para a gente, isso foi um aprendizado, né? E eu acho que a gente tem que levar isso para o jogo contra o Melgar. A gente tem que tentar sacar um resultado bom lá, para chegar em casa e só manter. Com o apoio da nossa torcida, eu acho que vai ser bem mais fácil. Eu acho que isso é muito importante, né? Tudo isso aí tem influência. Eu acho que quando a gente tem um bom ambiente de trabalho, quando a gente está num bom ambiente de trabalho, isso facilita também dentro de campo. Então, eu agradeço a todos pelo carinho enorme que tiveram comigo, pela recepção também. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, todos me receberam super bem. E eu fico feliz. Espero estar podendo contribuir dentro de campo bastante. E espero também, no final, estar levantando uma taça aqui que, quando eu cheguei, o meu objetivo era esse. Vamos lá, hein? Muito por vocês, né irmão? Vale por Deus! Obrigado por assistir!